Sabe, eu tava aqui pensando, um monte de gente manda mensagem perguntando como que é a vida aqui, se é melhor que no Brasil. Gente, não tem como eu dizer que é melhor que no Brasil, porque tem os seus prós e tem os seus contras. Ai, não passei batom, vou passar no carro. Então, não tem como eu dizer pra vocês, ai, é melhor, venham pra cá, porque aqui é melhor, não é, não é que é melhor. Tem os seus contras também de viver a vida aqui, ai vai depender do que você vai querer sacrificar, o que você vai querer viver, pra poder decidir se você quer vir pra cá ou se não quer vir. Porque não é assim tão simples, a vida aí é maravilhosa, perfeita, não é, claro que não. Então, só pra avisar pra vocês, a gente vai começar... Ai, gente, então me dei de presente, na verdade o Jô não também deu de presente, sei lá, gente, se deu pra mim de presente, antecipado, a Softbox, quem não conhece, a Softbox é uma iluminação que dá de gravar vídeos à noite, não fica granulado, porque eu tentei gravar em fim de tarde, ficava granulado demais, então não tem condições de deixar no canal vídeos assim. Então, pra falar pra vocês, a gente vai conseguir fazer mais vídeos pro canal, acompanhem, eu quero ver se eu faço, vamos ver se eu consigo, em julho, o mês inteiro de vídeos, porque é o mês do meu aniversário. E eu quero passar pra vocês, que a gente vai começar a fazer vídeos curtos e objetivos, falando um pouco sobre algumas coisas daqui. Muita gente perguntou sobre a vida aqui, e a gente, eu e Johnny vamos começar a fazer... Ai, delícia da mamãe, ó, delícia da mamãe também. A gente vai começar a fazer vídeos falando um pouquinho da vida aqui, tipo, gastos, despesas, o que é bom e o que é ruim, tipo, algumas coisas assim. Muita gente pede e perguntam coisas que também não tem como a gente falar, é isso. Então a gente vai explicar como que funciona, é, como, tipo assim, como... Tipo assim, a primeira coisa a fazer, quero ir pros Estados Unidos, qual é a primeira coisa a fazer? A segunda coisa, o segundo passo, e assim, a gente vai conversar com vocês nos vídeos, é, eu quero fazer vídeos objetivos, assim, curtos, falando sobre várias coisas, eu preciso botar o cinto. Então, fiquem ligadinhos no canal, que a gente vai trazer várias novidades, se inscrevam. Gente, deixe seu like ou dislike, se você não gostou do vídeo, mas é importante pra gente que você deixe isso, pra você não custa nada, não vai machucar seu dedo. Deixe seu like ou dislike, compartilhe nossos vídeos, deixe um comentário pra gente saber que você assiste nosso vídeo, porque eu sei que tem várias pessoas, quer dizer, eu não sabia e tô descobrindo que tem várias pessoas, tipo, que assistem o vídeo e acabam falando depois pra gente com mensagem, enfim, que assiste o vídeo, que viu o vídeo e tal, mas não deixa recadinho, deixa recadinho que pra gente é muito legal, a gente fica muito feliz com essa interação de vocês com a gente, é... A gente fica feliz mesmo, assim, porque a gente sabe que a gente não tá esquecido aqui nos Estados Unidos, né, mamãe? E a empolgação dele. Tô com fome, porque eu não tô com fome também é um pouco. Ah, verdade. Então, gente, agora eu deixei as meninas ali no carro e eu vou entrar aqui no Stop Shopping, que é um mercado que tem o meu banco, uma agência do meu banco, fazer um depósito. As pessoas me perguntam muito sobre o caixa eletrônico, como funciona o caixa eletrônico aqui nos Estados Unidos com relação a sacar dinheiro, a fazer pagamento de contas. É bem diferente do sistema, você pode fazer um depósito no caixa eletrônico, mas e sacar dinheiro, você não consegue fazer pagamento de contas no caixa eletrônico. Então, é um pouco diferente, como o do Brasil, ficou escuro por causa da janela e tais. Vou mostrar pra vocês como que usa. Esse é o caixa eletrônico da minha agência. E aí, ele é muito parecido com o do Brasil, por sinal. Pera aí. Vai lá pra dentro. E aí, na telinha, em inglês, você escolhe a opção em inglês ou espanhol. Eu escolho em inglês porque eu já sei como funciona. Aguarde um pouquinho. Aí, tá pedindo a senha. Obviamente, vocês não vão ver a minha senha. Coloca em OK. Se você quer um recibo no final da transação, eu coloco sempre que sim. E aí, tem as opções. Eu escolho sempre a opção depósito, que é o que eu mais vim fazer no caixa eletrônico. Tem a opção de depositar um cheque, depositar dinheiro, ou depositar cheque e dinheiro. Eu vou depositar dinheiro. Escolho primários. Eu não sei por que, mas sempre escolho primários e cheques. Esse tipo de... Eu não sei. E aí, a gente insere aqui a quantidade de dinheiro. É só colocar um bolinho de dinheiro aqui, de várias notas, que ele puxa e ele mesmo divide. Ó, tá contando. Ela conta o dinheiro. Você não precisa dividir o dinheiro. Ela conta e ela dá o resultado final aqui, tá vendo? Já vai aparecer o resultado final. Aqui. Eu posso retornar o cash, inserir mais dinheiro ou aceitar o depósito. Então, eu vou inserir mais dinheiro. E aí, eu coloco mais um bolinho. Aqui. Pronto. Aí, ela fica contando. E é isso. Bom, eu já aceitei, já fiz o depósito de todos os dinheiros. Agora, ela vai contar o meu dinheiro. Ela tá fazendo a contagem do meu dinheiro. E vai sair aqui, nesse cantinho, o recibo do depósito. Lembrando que eu posso colocar várias contas, várias notas, aliás, e continua sendo a mesma coisa. Agora que eu já fiz o meu depósito, já tô com o dinheiro no meu cartão, na minha conta. Eu posso sair pra comer alguma coisa e vamos almoçar. Eu ganhei um gift card de 30 dólares, lá do local do trabalho, pra almoçar em qualquer restaurante. E eu vou comer no restaurante hoje com a Beth. É uma comida bem gostosinha. Oi, gente, então, a gente chegou aqui no restaurante. E olha só, a beijinha do pão. E a Stephanie tá ali. Eles sempre dão pra criança esse papel. Ah, pra desenhar o papai desenha. Eles dão papelzinho com giz de cera. Então, vem quatro giz de cera no papelzinho. E agora a gente vai fazer um pedido do... Eu tô bem, obrigado. Da comida. E a gente mostra depois pra vocês. Oi, amor. Oi. Ah, deixa eu ver a borboleta. Ah, borboleta. O pepiu. Ah, o pepiu. E o coração. Que lindo. O coração. Igual o da mãozinha, ó. O que que é isso? O que que é isso? Esse é um, ó. O coração. Coração, coração. O coraçãozinho. E o coraçãozinho. E o coraçãozinho. Não, e o que que é isso? E o que que é isso? Esse. Esse. Borboleta. Esse. Borboleta. A borboleta. Esse aqui, então. A flor. A flor. Ah, é a flor. É a flor. A flor. O pai esqueceu da flor. E esse aqui. Ah, o pepiu já sabe de que eu sou a tia. A flor. A florzinha. Tipo, pai, eu tenho que crescer. Que bom, né? Não, 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 não. Lógico que estou, o seu inglês é perfeito. E o que é que chegou? A nossa comidinha! Está quente! Muito quente! Muito, muito quente! Essa panelinha é pelando? Não está. Não está? Está só quentinho só. Gente, então, aqui chegou a nossa comidinha. Né, filha? Está quentinho só, o companheiro achou que estava muito, muito, muito quente. Chegou o macarrãozinho com queijo, com cremizinho para a Stephanie. E aqui é a nossa salada maravilhosa. Olha isso! Vem carne, aqui tem um queijo, um queijo maravilhoso, que eu não sei o nome desse queijo, não lembro agora depois eu falo. Brox. É uma salada de legumes. Uma salada de legumes maravilhosa, gente! E a fuxiqueira ali ó, cuidando da vida dos outros. Tchau! Tchau. Como eu digo para o Jonathan, eles estão me sentindo a rica da beira-mar. É o máximo, gente. Essa salada aqui, é salada de rico. Saladinho, né? Só aves, que sim. Oi, e você também? Ah, você está comendo? Você é sentida rica da beira-mar também? É muito linda. Gostosa. A gente está indo na loja fazer... Consulta pública. Hã? Uma consulta pública. Vamos fazer uma consulta pública. Na verdade, a gente vai fazer algo que a gente vai mostrar em outro vídeo, depois em uma loja. Provavelmente vai dar certo. E aí a gente vai fazer um outro vídeo mostrando, meu amor. Tchau. 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 Tchau.